Música Aos 13 anos ela foi finalista de um concurso de modelo. Logo em seguida mudou pra Milão, onde estourou no mundo fashion. Mãe, empresária, pop model, a nossa entrevista de hoje é com Isabelle Fontana. Isa, como é que foi essa tua mudança? Você era super novinha, 13 anos, 14, enfim. Você sair daqui e já ir pra Milão, como que foi a tua adaptação? Ah, eu era completamente desnorteada, era uma menina de 13 anos. A minha adaptação é um engraçado. Então, quando eu fui pra Milão, primeiro eu fiquei um mês em Paris, foi uma tortura. Primeira viagem da minha vida foi um mês em Paris, fazer book. Lembra que a minha história, vamos pra... Tinha época no book. Vamos não sei aonde, vamos fazer book, vamos fazer book com o tal fotógrafo, vai ser melhor. E aí a gente acha que pode ter uma carreira, né? Aí vai lá, faz book, fotografa com um monte de gente, nem sabe fotografar. Vai naqueles lugares, afunder do juda. Sem saber, limpa, sem nada. Sem saber pegar ônibus, pegar metrô, pegar aquelas tramas deles lá. Não sabia nada. Daí, ainda bem que minha mãe tava comigo, minha mãe era mais agilizada. É. E aí ela me levava atrás, eu só ia correndo atrás. Eu mãe, calma. Ela ia rápido na frente, tá atrasada, vamos, vamos. Você era criança de tudo, né? Era criança, imagina, 13 anos. Mas você queria? Nem sabia que eu queria. Você queria estar lá? Não, eu não queria estar um ano, eu só queria ajudar minha família. Eu queria que minha família ficasse bem. Lembra que a gente se correspondia por carta, lembra? Lembra. Eu aqui em São Paulo sofrendo que eu tinha ir embora. Estou mofando em São Paulo. Você lá, adiando, tá lá. Nossa, eu tô adiando aqui, eu quero ir embora por carta ainda. Não tinha nem meio. Outro dia eu peguei umas cartas e você ia ler e falei, nossa. Bom demais, né? É bom lembrar esses momentos bem gostosos. Porque a gente vê o que a gente passou pra conseguir chegar onde a gente tá, né? É, conheço a tua carreira já desde o comecinho. Qual trabalho, assim, você acha que foi o trabalho que, de repente, fez mudar, assim? Quando você começou, eu sou top e agora... É, então, aí houve a proposta de eu ir pra Nova York. Era o meu sonho, né? Conhecer Nova York. Aí chegou lá na agência, a MG, né? Na época, eu comecei lá. Chegou na agência, o David, que era o organizador, era o booker, o head booker lá. Falou pra mim, esse book aqui vai pro lixo. Eu, hã? Todo esse esforço, esse dinheiro gastando esse book vai pro lixo? Aí eu falei, o que você tá fazendo? O que eu tô fazendo aqui, então? Você tem que fazer outro book? É isso? Ele, não, não, não. Vamos tirar uma Polaroid de rosto, uma de copo e assim que você vai fazer cash-in pros desfiles. Aí eu peguei todos os desfiles, Marcelo. Foi assim? Peguei todos os melhores desfiles, todos, todos, sem exceção um. E aí veio revista, campanhas. Aí veio Vogue, aí veio Valentino, a primeira campanha que eu... Foi Valentino, eu comecei a chorar. Foi a tua primeira, né? Foi a primeira campanha que eu fiz. Que engraçado isso, que tem modelo que sempre, assim, parece que já fez tudo, mas tem uma coisinha que ela sempre queria fazer. Tem uma coisinha, né? E tem muitas que queriam ter feito Pirelli, por exemplo, que você fez. Ah, quantas vezes? Várias vezes. Seis vezes. E tá na última edição agora também, né? Parece uma coisa. Por isso que tudo rola um negócio de energia, né? A gente acha que a gente não pode fazer aquilo, né? Lá no nosso inconsciente. No nosso subconsciente a gente acha, não, aquilo ali é intocado, não dá pra fazer aquilo lá. Não dá pra fazer, não consigo chegar perto. Como é que é, assim, você tá no calendário da Pirelli, né? Deve ser o máximo. As mulheres mais lindas. Bom, vou lembrar lá atrás, né? Porque é a primeira vez que é uma coisa mais uau, espetacular. Primeira vez. Depois a gente se acostuma. É tudo costume na vida, né? Como que você faz com dois filhos? Você tá morando aqui em São Paulo, mas você trabalha em Nova York, na Europa toda. O seu marido mora em... Em Nova York agora. Em Nova York. Como é que você administra tudo isso? Qual que é o segredo de ser empresária, mãe, mulher? Olha, eu meio que vou indo, né? Eu vou indo. Vou fazer o quê? Eu vou parar, não ir o caminho? Eu vou ter que ir indo, né? Aí, claro que tem umas coisas que ficam pendentes. Escola do meu filho, tá outra coisa que ele não tá ali indo bem. Preciso pensar nisso antes que reprove alguma coisa. Preciso de um professor particular, aí eu preciso ver tudo. Mas você é mãe. Eu sou mãe, eu gosto de acompanhar. Ah, eu gosto de saber o que tá acontecendo, eu gosto de levar pra escola. Eu falo com a professora. Mas não é sempre que eu tô podendo fazer isso. Reunião de pais na escola. Eu quero participar. Até porque meus filhos... Mas você é mãe e pai também, né? Mãe e pai. Você tem que sustentar a casa, também dá pra fazer tudo. É, mas é difícil. É difícil. Por isso que eu tenho o meu alicerce, que é a minha avó, né? Que me ajuda. A vó ajuda. A vó me ajuda em tudo. E além disso tudo, você ainda decidiu... Acho que foi em 2010 que você decidiu fazer uma parceria com a C&A, de ter uma linha de roupa, não foi? Foi por aí. Foi em 2009, eu acho. Mas você só deu o teu nome ou você participava das etapas de isso eu quero, isso eu não quero, vamos fazer assim? Bom... Eles ficaram entusiasmados em fazer comigo porque eu tenho... Dizem que eles veem que eu tenho uma personalidade, não sei o quê. Você é super autêntico. Todo mundo sabe. E eu tenho o meu próprio gosto pras coisas. Então veio daí, porque eles começaram a ver meu estilo. Olha, eu tenho um estilo bacana e tal, né? Então a gente... Mas você participou? A gente criou juntos. O conceito veio de mim. O conceito da história. Aí eu peguei umas peças que eu mais gosto do meu guarda-roupa e a gente foi criando em cima disso. Entendi. Foi bem gostoso. Foi uma coisa que eu adorei fazer. E aí você pensa em continuar? O que que você... Assim, tem muita modelo, exemplo, da sua filha aqui, que pensa nessa passagem de modelo atriz, modelo apresentadora, modelo... Você pensa em alguma outra coisa além? Olha, eu penso muito. É o que eu mais penso. O que eu mais penso? Eu quero ser. Eu fico pensando, olhando pro futuro. Se eu fosse parar de modelar agora, eu não posso parar. Eu tenho muita coisa em andamento, tem muita coisa acontecendo. Eu não posso parar. Assim, eu gostaria de diminuir, sabe? Minha rotina, loucura. Tá acontecendo, você tá fazendo, mas você vai falar não pra quê? É, eu tô acontecendo, tá acontecendo umas coisas porque... é, exatamente. Por que que eu vou falar não? E o marido, o namorado? Como é que vocês conheceram? Namorido. Como vocês se conheceram? Então, a gente... na verdade, a gente se conheceu por mensagem de texto. A Geísa me apresentou, assim... ela sabia que eu tava solteira, né? Desprovida de qualquer relacionamento. Então, ela falou assim, não sei se eu fiz bem de falar de você pra ele, mas me perdoe se eu fiz mal. Porque eu sei que você gosta, né, dessa cultura Rastafari e ele é... e ele é Rastafari. Filho do Bob Marley. Filho do Bob Marley, mas ela me apresentou como outro nome, né? Aí eu falei, ah, tudo bem, ué, qual o problema? Eu sou solteira, né? Não me impede de conhecer outras pessoas, porque eu só gosto. Claro. Isso é óbvio, né? Legal que não foi uma coisa, sabe, estranha que aconteceu. Uma coisa muito rápida, foi uma coisa gostosa. Foi o tipo, ele virou um amigo, a gente conversava de tudo, a gente queria estar sempre um perto do outro. Aí foi uma coisa acontecendo, uma coisa brotando, uma coisa diferente, uma energia diferente. Não foi assim, ah, eu olhei e me apaixonei. Não, foi uma coisa que começou, teve um comecinho, a gente se conquistou devido à vida que ele teve, que também teve duas vezes mulheres, teve filhos com elas. E a distância também. E a gente tem essa coisa de querer tudo com a pessoa, a gente tem muita coisa em comum. Os dois. Qual sonho ainda você acha que você não realizou? Sonho não realizado. Sonho não realizado. Vou ser sincera, eu gostaria de viver num lugar extremamente longe de tudo, assim, sabe? Eu não gosto de cidade, eu gosto de lugar mais estilo campo, mais isolado, assim, eu gosto de lugar calmo. E agora um sonho, o maior sonho realizado? O maior sonho realizado, eu acho que é poder olhar pra trás e ver tudo aquilo que eu conquistei. E veio a minha família feliz, sabe? De eu ter conseguido dar uma vida bacana pra eles. Então você precisa falar um segredo pra gente. O segredo que eu vou te perguntar é qual que é o segredo de ser top model, empresária, mãe e mulher ao mesmo tempo? Olha, eu acho que... Essa pergunta é meio difícil. Bom, eu acho que em primeiro lugar você tem que ter fé. Acho que em primeiro lugar você tem que ter fé, equilíbrio emocional. Você não consegue fazer nada. Quando eu não tive equilíbrio emocional, eu só fiz merda na minha vida. E assim, fé e equilíbrio emocional é tudo que a gente precisa. É ter fé, ter fé em Deus, acreditar que tudo é possível, acreditar no lado bom da vida, sabe? Amiga, adorei. Obrigada. Obrigada. Mais sucesso ainda. Obrigada. Nossa entrevista de hoje termina por aqui com a minha querida amiga Isabelle Fontana. E até a próxima.